Olha, uma das grandes demandas de atendimento do CIOSP, da Polícia Militar de Sergipe, é a perturbação de sossego. É incrível como as pessoas não têm respeito ao próximo. Nós vamos saber agora quais são as consequências desse tipo de infração, quais são os tipos de perturbação que podem ser incluídas na lei e como a população pode denunciar. A Aline Aragão é quem vai trazer os detalhes. Olá, Lucas. Boa tarde. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Presta atenção nesse número, 44.668. Esse número é referente às chamadas no CIOSP no período de 1º de janeiro a 14 de agosto. Chamados relacionados à perturbação de sossego, minha gente, mais de 44 mil chamados. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Major Edson Oliveira, ele que é da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Sergipe, um número expressivo que chama bastante a atenção e é algo comum para a Polícia Militar. Recebe muito tipo, muito desse chamado perturbação de sossego. Boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. É importante enfatizar o apoio da população no enfrentamento da contravenção penal prevista no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que é a perturbação do trabalho ou sossego alheios. Que na tendência agora, com a aproximação do período eleitoral, nós temos uma tendência que isso aumente. Nós temos cerca de mil chamadas aos finais de semana, pelo CIOSP, para atendimento dessa ocorrência. Então é importante o apoio da população, nesse sentido, para reduzir esses dados. O senhor já chama a atenção, então, para esse momento que a gente está agora. Perído eleitoral, como ele falou aqui, Lucas, deve aumentar. Então, se esse número já é expressivo, imagina a partir de agora, que a gente tem aí esse período de campanha eleitoral. E aí, como fazer? O que o cidadão deve fazer quando tem uma situação como essa de perturbação de sossego? É importante, Aline, ressaltar que nós temos três grandes mitos. O primeiro grande mito é que vizinho é quem mora ao lado. Vizinho é qualquer pessoa que mora nas proximidades e que se vê incomodado. Nesse sentido, pode acionar a Polícia Militar via 190. O segundo grande mito é que, se o som é meu, eu posso utilizá-lo na altura que eu bem entender. Isso não pode acontecer. Você tem que cumprir com a função social da propriedade. E o terceiro grande mito é que, quando a Polícia Militar chegar, basta baixar o som ou desligá-lo, que não vai resolver o problema. A Polícia Militar pode conduzir o som até a delegacia, fazendo termos circunstanciados de ocorrência. Ressalto ainda também que esse som vem acontecendo muito em veículo. tem previsão legal no artigo 228 do CTB. Nós temos aí aquele que usar o som com volume ou frequência superior àquela permitida pelo CONTRAN, nós temos a imposição da pena de multa ou medida administrativa de retenção do veículo até a sua regularização, porque é infração de natureza grave. O senhor falou do veículo, já me lembrei logo aqui dos famosos paredões. É muito comum em Aracaju, a gente tem, mas principalmente no interior do Estado. Chega dia de feira ou qualquer final de semana, junta o grupo ali na praça, liga o som. A vizinhança que mora ali, acredito que a cidade toda, o interior das cidades são pequenas, a maioria, a cidade toda fica incomodada com aquele barulho ali. A polícia também pode atuar nesse sentido. Pode e deve atuar. Aciona a Polícia Militar via 190, que ela vai atuar. Inclusive, vale ressaltar, violine, bem colocado, se o som for inopinado, algo esporádico, por exemplo, está passando um carro de som, fazendo propaganda eleitoral. Nesse caso, não se caracteriza a perturbação do trabalho dos cegos alheios. Agora, se esse carro de som fica parado ou paredão, incomodando a vizinhança, aí sim, se caracteriza a perturbação do trabalho dos cegos alheios. Inclusive, a legislação eleitoral contribuiu muito com isso, porque ela proíbe que o carro de som fique parado, ele deve circular. Então, a população pode denunciar ligando para que número? Ela vai ligar 190, a depender também pode ligar para 181, conte com a Polícia Militar. Mas eu ressalto aqui, Aline, a importância da educação, para que você possa garantir os três S's, que é do direito de vizinhança, que é a saúde, a segurança e o sossego do seu vizinho. Eu me lembrei de um outro fato, vou aproveitar aqui também para tratar com o senhor. O senhor citou aqui de uma... A polícia é chamada no local, o som é apreendido, por exemplo. O cidadão que teve aquele bem apreendido, ele pode recuperar e o que fazer? Então, é fecho termo circunstanciado de ocorrência. Isso vai ser encaminhado ao Poder Judiciário, para que as medidas cabíveis sejam adotadas. Mas ressalto ainda que é importante a educação, para que você possa curtir, não é isso, seu final de semana, sua festa, seu aniversário, sua confraternização com os amigos, mas respeitando o direito do outro vizinho também, de descansar, de trabalhar, ou também de curtir de forma regrada, respeitando o direito do outro. Com certeza, muito obrigada pelas informações e participação com a gente no Balanço Geral. Vamos prezar pela boa convivência entre vizinhos, nada de perturbar o sossego alheio. Lucas?